Toda vez que você vem em mim, incender o movimento, mantém, cavou o galo de quatro Toma a tapa na rada, de lá de em sol botar dessa cara de sal Que tá querendo vair, então empina Rebola pra mim, navia, então empina Rebola pra mim, vai de lá de em sol Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais, vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, ah, esse papo de lobby não dá, não dá, não dá Cada vez que você vem em mim, incender o movimento, mantém, cavou o galo de quatro Toma a tapa na rada, de lá de em sol botar dessa cara de sal Que tá querendo vair, então empina Ah, ah, rebola pra mim Não havia, ah, então empina É bola pra mim, vai de lá de em sol Então empina Ah, ah, rebola pra mim Não havia, não há de lá de em sol Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais, vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, ah, esse papo de lobby não dá, não dá, não dá Ah, esse shake é bom Ah, 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 ah Tá forçado pra que precipitado Eu vou te botar Botar